Bem, a gente vai agora ao vivo com o Valde Lúcio, trazendo uma informação de última hora envolvendo o apresentador Siqueira Júnior, ele que está internado em estado gravíssimo em um hospital em Manaus. O que aconteceu, Val? Boa tarde. Boa tarde, Erlan. Amanda, Suiane, toda audiência do programa da tarde, é isso mesmo, viu, Erlan? O apresentador Siqueira Júnior está internado em um hospital particular de Manaus. De acordo ainda com os últimos informes, nós tentamos apurar a causa do motivo da internação do Siqueira Júnior. No entanto, ainda não é possível dar mais detalhes do que poderia ter causado realmente essa internação dele. Em um programa, o radialista e apresentador Ronaldo Tiradentes levantou a suspeita de que Siqueira Júnior possa estar com meningite, que é uma doença grave, caracterizada por um processo inflamatório dos meninges, né, que são membranas que revestem ali a questão da medula espinhal. Siqueira Júnior, a gente lembra aqui, né, que é um apresentador realmente bastante, inclusive, polêmico, né, tem posicionamentos polêmicos, atualmente ele está no Alerta Nacional da Rede TV e está nessa internação. Então, a notícia foi divulgada hoje, mas ele teria sido internado ainda no domingo, em estado gravíssimo, realmente, a gente vai continuar ao longo do programa, tentando levantar aí mais informações e detalhes a respeito do estado de saúde do comunicador. E olha, essa história envolvendo o Siqueira Júnior se torna mais grave, porque a suspeita é que ele esteja com meningite bacteriana, ou seja, a forma mais grave da doença. Lembro até, inclusive, do nosso querido amigo Egídio Brito, né, nosso jornalista aqui na TV Meio Norte, que infelizmente faleceu vítima de meningite bacteriana, a lembrança veio imediatamente. Mas a gente espera que o Siqueira consiga se recuperar. Qualquer nova informação, a gente atualiza você aqui do programa da tarde com mais informações.